Nós vamos agora com informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras notícias da polícia. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? A gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Translagos, porque ontem, por volta das 6 horas da tarde, um homem de 26 anos, morador do bairro Vila Aro, na rua Herculano dos Santos, né? O que aconteceu? Os policiais já estavam desconfiados, foram até a residência dele e encontraram aí vários entorpecentes e também balança de precisão, viu? Eles encontraram aí uma certa substância de cocaína dentro da residência. Esse homem foi levado aí pra terceira delegacia juntamente com o entorpecente e ficando aí à disposição da justiça. Isso aconteceu ontem por volta das 18 horas aqui em Translagos. Agora, um caso, Ana, que chama muita atenção também, e a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos idosos, né? E também aí com os estelionatares que estão a todo vapor aí, fazendo vítimas em todo o Brasil, e não é diferente aqui em Translagos. Ontem, uma senhora de 70 anos, ela que é moradora do Parque São Carlos, ela caiu, infelizmente, Ana, no golpe do falso sequestro, viu? O que que aconteceu? Ela recebeu uma ligação de um desconhecido, de uma pessoa aí que ela não conhece, né? Relatando que o filho dela estaria em cárcere privado. Ela acabou se desesperando. Esse homem falou, assim, que ela teria que fazer aí um depósito, né? Um pix aí no valor de 1.275, ela com muito medo, né? E por já se tratar aí de uma senhora de idade, com muito medo, esses estelionatários, eles costumam colocar aí até a voz de uma pessoa chorando, acaba desesperando aí a pessoa. O que que aconteceu? Ela acabou fazendo aí o pix aí no valor de 1.275 reais. Em seguida, Ana, não contente, esses estelionatários, o que que eles fizeram? Eles entraram em contato com o filho dela. Ela que tem mais um filho, entraram em contato com mais um filho dela e pediram aí o valor de 1.950 reais. Não se sabe se essa transferência foi feita, mas ela procurou aí a terceira delegacia de Polícia Civil pra registrar aí o boletim de ocorrência. portanto, depois ela caiu em si que ela foi vítima de um golpe, infelizmente aí, dos estelionatários. 1.275 reais, ela acabou fazendo aí o pix. Depois os estelionatários pediram mais dinheiro, 1.950. Não se sabe se foi feita essa transferência, mas o que se sabe é que ela procurou a terceira delegacia e denunciou. Ana Cristina. Pois é, é complicado, hein, gente? Quanta gente caindo em golpe, quanta gente perdendo dinheiro. Desta vez, uma idosa de 70 anos perdeu mais de 1.200 reais, gente.